Oi Vida Maré, é líder no ranking de 2009, ganhador de todos o rodeio na atualidade. Vambora Cesar Brosco, cowboy que vem da Bahia São Paulo, eu quero ver o grito da galera pra ele. Só lembrando que os grandes budogueiros do Brasil começaram aqui em Gratiringa, começaram aqui no aras do Dr. Marcio Torrentino, no aras ST, Cesar Brosco, líder do ranking de 2009, ganhou todos os rodeios, bicampeão do BQM, começou aqui no fundo dessa arena, no aras do Dr. Marcio Torrentino, aqui em Gratiringa. Vambora Cesar Brosco, vambora no todo, desceu Cesar Brosco, pode aplaudir, é assim que eu gosto. É, Vaguinho, o detalhe é que o Cesar Brosco, nas horas vagas, ele é dentista, ele deteve por muito tempo o recorde brasileiro como o melhor tempo, hoje ainda não sei, se puder confirmar com os competidores pra mim, Vaguinho, qual é o melhor tempo brasileiro da prova do Ludo. O Cesar Brosco, que foi grande cowboy, é grande competidor, competidor que é terceiro colocado no ranking, bicampeão de Americana, tricampeão de Divinópolis, bicampeão de Guaxo Pé, bicampeão de Presidente Prudente e bicampeão pelo Campeonato Nacional da BQM. Tempo do cowboy, Vaguinho! 4.90! Passa a liderar a competição até o momento.